Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar Enter the Gungeon. Hoje, como foi muito pedido, eu vou fazer o desafio dos familiares, rapaz. Eu já deixei pronto uma colinha bem ali, ó. Bem ali é uma colinha de todos os familiares do jogo. Então, vambora. Vambora, meu parceiro. Eu não vou adicionar lixo e essas coisas. Eu vou com a caçadora. Eu vou com a condenada, quer dizer. Bora com a condenada. Eu gostei mais dessa opa. Eu com certeza gostei mais dessa roupa, cara. Dela de condenadinha. Então, próximo. Andora, vamos começar. E quais vão ser as regras do desafio? É assim. Todo item que eu for pegar, eu tenho que trocar por um familiar. É bem assim, cara. Todo item que eu for pegar, eu troco por um familiar, cara. Então, vai ser legal, cara. Eu acredito... Opa, bosta. Acredito que vai ser bem legal, cara. Todo item eu vou... Só que o problema é que tem poucos familiares no jogo. Esse pode ser um problema. Então, eu vou ter que começar a repetir um pouquinho a galera. Eu vou começar a repetir mesmo a galera. Isso é um probleminha, né? Isso é um probleminha. Ah, então. Como eu vou repetir um pouquinho a galera, então, né? Não tem muito o que eu falar. Eu vou ter que repetir a galerinha. Vou ter que... Vou ter que não pegar itens normais. Vou ter que ser carregado pelos familiares. Então, pelo menos com essa condenada, eu tenho uma 12 também, cara. Então, qualquer coisa, eu não vou estar só com a arminha básica, sabe? Foi isso que eu pensei, mais ou menos, em ir com a condenada. Porque ela tem também uma 12zinha e tudo mais. Então, pode ser... Pode ser mais útil, cara. Pode ser mais útil, pelo menos, para enfrentar os bosses do começo. Tá? Certo? Nossa, faz muito tempo que eu não jogo com a condenada, bicho. Faz muito tempo mesmo, ó. O problema é que ela tem pouca bala. Poucas balas no pente. Ela tem poucas balas mesmo, rapaz. Ó. Dá para usar a 12zinha? A 12zinha é ruimzinha. A 12zinha é ruimzinha. Não, ó. Antes de ir para o boss... Apesar que dá... É, dá para eu ir para o boss logo. Mano, eu vou para o boss. Bora, boss. No boss, temos. Eu confio que eu consigo ganhar. Vai. Metralhaga. Metralhaga. Belezura. Belezura na... Belezura. Oh, porra. Belezura, né? Belezura, metralhaga. Puta velha. É. Eu tenho que usar aqui, ó. Porque senão eu vou ter que encostar muito no metralhaga, cara. Eu vou ter que encostar muito... Opa. Caramba, que zerro ela. Sai, metralhaga. Oh. Pronto. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Metralhaga vai rodar. Só filé. Só filé. Opa, ele deu uma pequena... Uma bugadinha ali, hein. Pensa que eu não vi, metralhaga. Pensa que eu não vi. Opa. Caramba, velho. Caramba, pior que ele tá me... Ele tá me dando uma pressão aqui, esse metralhaga, cara. Pra minha arma não ser tão boa, sabe? Pra minha arma inicialzinha. Ele tá me dando uma pressãozinha assim, cara. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Opa. Opa. Ponto, metralhaga. Ele tá me dando uma pressãozinha, cara. Esse Zé Ruela tá me dando uma pressãozinha, bicho. Opa. Ai, caramba. De novo, apagão. Senão eu ia apanhar. Tive que usar os dois apagões ali, cara. Senão eu ia apanhar mesmo. Ali é o Sali. Eu tinha certeza que eu ia apanhar se ele não usasse. Certo? Metralhaga. Chará, chará. Mano, meu Deus, metralhaga. Que pressão que você me deu, Zé Ruela. Cacetada. Pronto. Nossa, essa arma é boa, bicho. Essa arma é boa, meu parceiro. Caralhaga, ó. Deixa eu ver. Agora, primeiro familiar. Liv. Opa. Liv. R2. G2. Opa. Calma aí. É. Pronto. Primeiro familiar, hein, cara. Por que que eu spawnei ele? Porque eu acho que ele é um dos melhores familiares. Ele é um familiar S, pelo menos. Então, né? É referência ao R2-D2 do Star Wars. Isso. Então, ele pelo... Ó, vamos ver. Ai. 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 Ai, meu rapaz. Eu não tô insistindo muito bem com o Sauron, não. Vai dar merda, vai dar merda. Sim, o Ser Jankan vai ser difícil. O Ser Jankan é bom. E o meu carinha não é tão, não. Meu Deus do céuzinho, Sauron. O Ser Jankan é, vai me carregar. Cadê o Ser Jankan aqui? Nossa, velho. Cara. Agora fudeu. É. Agora fudeu. Porque, mano... Mano, esse é o familiar S, cara. Ele deveria ser bom. Ele deveria ser bom, bicho. Ai, eu tô meio... Eu tô um pouco com medo. Cara, eu tenho um truque. Eu tenho um truque. Se a Run tiver parecendo muito merda, eu posso dar um Battle Standard. Que é um item... É um item... É uma... É um item relacionado a familiares, cara. Que aumenta um pouquinho o dano dos familiares. Então eu posso usar esse pra... Eu posso me dar esse daí pra... Pra, tipo, dar uma... Dar um... Dar um... Dar um ar novo pra Run, cara. Porque, mano... Eu não sei se essa Run vai ser muito boa, cara. Não sei mesmo. Eu tô em dúvida, cara. Eu tô em muitas dúvidas. Porque esse familiarzinho, apesar de ele ser um familiar S... Eu não tô me... Eu não tô me sentindo tanta confiança assim nele, não, cara. Não tô mesmo, 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 ó. Então eu não tô... Não tô me sentindo muito confiante com ele de verdade, cara. E, cara, quantas cápsulas eu não tenho? Puta... Puta... Que pariu! Ah, santuário de vidro. Ótimo. Ah... Ai, caralho! Já perdi minha... Já perdi meu santuário de vidro, cara. Puta! Que pariu! Ahn... O bom é que eu tenho várias cápsulas. Eu vou comprar algum item no shopping. E... Vou comprar duas chaves, na verdade. Vou comprar duas chaves no shopping, rapaz. Mano, faz o seguinte. Eu... Como que dropa arma mesmo? Deixa eu testar. É... Deixa eu testar, é... Opa! Não... Ahn... Como é que dropa arma? Puta que pariu! É... Não, assim não. Assim dropa o... Aqui. Aqui. Aprendi a dropar arma. Seguinte. Pá. Pronto. Mais um familiar pra mim. Mais um familiar pra mim. Give... Au... Certo. Corujinha. A corujinha é muito boa. A corujinha é muito boa, meu rapaz. Certo. Certo. Eu dei a corujinha. Por quê? Porque aí eu já começo a ter uma build defensivinha aqui, legalzinha. E como eu tava com bastante dinheiro, né? Dava pra eu... Dava pra eu dar a corujinha de boa. E comprar... Opa. Certo. Ah, sei lá, hein, cara. Esse bichinho não parece tão bom, mas ele também não parece tão merdinho. Eu achei. E a corujinha não dá ataque, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ahn... Seguinte. Eu vou abrir um baú. Opa. Ah, vai tomar no cu, velho. É o laser de duelo, mano. É o laser de duelo, cara. Não dá pra não. Give. Give. Clown. Clown. Mestre. Pronto. Pronto. Agora eu sou o payday. Agora eu sou o payday, rapaz. Agora eu payday em tudo aqui. Ah, mano. Que sacanagem, bicho. Que sacanagem mesmo. Certo? Vamos quebrar aqui. Lixo da próxima vez. Use uma chave. É, ó. Eu peguei um lixo. Então o Ser Junker já não é totalmente inútil, né? É porque eu não tenho mais chaves. Mas, ó. Seguinte. O bagulho do palhaço eu não vou spawnar todos agora. Porque eu vou spawnar os outros familiares. Depois, quando eu não tiver mais, eu vou spawnar mais palhaços. Pra ficar um timezinho de payday. Que seriam quatro personagens, sabe? Vai, vai ficar legal. Ah, vai ficar legal. Ai, meu Deus. Puta, que pariu? Mano, meu Deus. Sai, velho. Caramba, eu tô tomando pressão nessa sala aqui. Sai fora, Zerruela. Caramba, eu tomei uma pressão enorme nessa sala. Nossa senhora, mano. Eu só choro, irmão. Eu só choro, irmão. Ô, filho da puta. Ô, filho da puta. Ah, eu tô apanhando demais, cara. Meu Deus. Meu Deus. Cara, essa urge familiar vai ser foda. Os caras não estão sendo tão... Não, não. A galera não tá sendo tão forte assim, bicho. É, então. Eu tô um pouco preocupado. De verdade, de verdade. Ah, é que esse familiar do Payday, ele veio o que... O que... O que dá apagão, cara. Ô, merda. Mas também não deu apagão sempre. Eu tenho dois familiares defensivos. Eu ainda tenho dois familiares defensivos. Eu preciso de uma galerinha de ataque, hein, cara? Só que eu vou spawnar na ordem. Eu vou spawnar na ordem que dei. Opa. Tirando esses dois, que é o AWOL e o R2-D2. R2-D2, AWOL. R2-D2, isso. Eu vou spawnar os familiares na ordem que veio no site, cara. Na ordem que eu achei eles no site. Naquele site lá do... Do... Do Gungeon, sabe? Do... Gungeon Meer. Alguma coisa assim. O site que tem todos os itens do Gungeon. Meu Deus, eu tô apanhando demais, meu rapaz. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Ai, velho. Ô, R2-D2. Me ajuda aí, meu parceirinho. Eu tô com a minha básica ainda. Cha-cha-cha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Ai, meu Deus. Certo. Dá apagão, bicho. Dá apagão. Dá apagão, meu zerruelinha. Pra cadê nós? No shopping temos. Ô, chavinha, com certeza. Com certeza, rapaz. Droga, não dá pra usar. Agora eu tenho que guardar dinheiro, cara. Se eu quiser ir pro rato, eu tenho que guardar dinheiro. Opa. Mano, o... O porrinha lá, ele foi mais útil do que o... Do que a galera... Do que os meus familiares, cara. Só pra você ter noção. Porque ele envenenou a galerinha, os inimigos. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no fogo. Só filé. Só filé. Caduque Bora galera, ataca aí rapaz Ô merda Ah, mas você tá de brincadeira aí Brincadeira aí proprio Já tinha um aninho, uma chave Ô rapaz, municione Municione, municione Bom que eu tenho uma dosezinha aqui Bom que eu tenho uma dosezinha aqui Ai rapaz Toma, toma as erruelas, toma a carnição Boa Caramba, velho Essa run vai dar sufoco, hein Essa run vai dar sufoco, hein, bicho Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Bolsa de espólios Olha, seria condizente com Payday Seria condizente com Payday, cara Deixa eu ver Give Wing Wing Wingman Certo Ah, rapaz, ó, parceirinho Boa É um familiar que tá orbitando comigo Eu vou te esperar Até onde quer que eu vá Orbite comigo Ele não atira, não, velho Não, atira sim Ele atira um missãozinho Os missinho Ele atira os missinho, cara Ele atira os missinho Tá legal Certo Gasparalho Fábio Casminha que joga baralho Nossa senhora, mano Pior que esse desafio tá ficando legal Só que Opa Só que ele ainda tá difícil, cara Fala pra você que ele não tá difícil Eu tô mentindo Pra caramba Não tô mentindo pouco, não, cara Opa Cara, não quero ir boss ainda, não, bicho Eu acho que eu não vou pelo rei antigo Talvez Putz, eu precisaria de mais uma chave Pra ir pelo rei antigo, mano Eu precisaria de mais uma chave mesmo E eu não sei se Putz, o rei antigo vai se cair Eu vou pelo rei antigo sim, cara Eu vou pelo rei antigo sim Se eu não conseguir ganhar do rei antigo Azar, sabe Mas eu vou pelo rei antigo sim É, não Se eu não conseguir ganhar do rei antigo Azar, mas, né Vambora Ai, não Não quebra ainda Não quebra ainda Vai que você consegue uma chave Alguma coisinha assim Vai que cola, né Bora, galera Bora, familiarzinho Mais agressiva Mais agressividade, hein Mais agressividade, meu parceirinho Certo, morra Boa Mais agressividade, meu garotinho Pega fogo, cabaré Hoje eu não amarré do pé Tomando fogo, seu zeruela Zeruelinha Zeruelão Mano, o bom É que esse fogo tá me ajudando Ah, garoto Putz, eu não tenho chave Ai, droga Ai, merda Eu não tenho chaves Chaves, chavinho Chaves Deixa eu pensar, cara O Serjank seria legal, hein Serjank seria legal Seria um ótimo drop Eu preciso da chave mesmo Vou quebrar esses dois baús Infelizmente eu vou ter que quebrar esses dois baús E eu vou quebrar esses dois baús E eu vou quebrar esses dois da chave Assim tem uma chance maior de dropar lixo Rapaz Por que dropar lixo? Porque, mano Eu vou pegar o Serjank depois Ai, droga Bosta Eu vou pegar o Serjank depois, cara Então dropar lixo Pode ser uma boa pra mim Ó, 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 ó Vai ser uma boa pra mim, cara Dropar lixo Então Ai, na verdade, não vai ainda não, cara Cê tá maluco Cê tá doido, meu rapaz Bora No boss temos É, Glob Lord E aí, Glob Lord Bonzinho Como é que você tá, meu parceirão? Como é que você tá, meu zerroelão? Opa Ai, cara, rapaz Ai, rapaz Ai, rapaz Para Ai, rapaz Para Certo, zerroelinha Opa 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 Ai, garoto Ai, rapaze Boa Deu apagão Ó, com os dois apagões ali Opa Certo Bom que ele pegou fogo Bom que ele pegou fogo, meu parceiro Isso é ótimo Certo Cara Eu tô conseguindo ganhar dele E tudo mais Mas eu não tô me sentindo tão forte assim, cara Eu não tô me sentindo tão forte assim mesmo Sabe Eu acho que o rei Eu vou penar no rei antigo Infelizmente eu vou penar no rei antigo Então, mano Vamos fazer o seguinte Se eu for pro rei antigo Eu posso adicionar aquele battle standard Pra dar um pouquinho mais de dano nos familiares É Eu acho que Eu acho que é uma boa, né, cara No lugar de um item, claro Mas Eu acho que pode ser uma boa Porque, mano Vai ser foda Vai ser foda no rei antigo Com dano nenhum Vai ser foda, rapaz Flawless Victory O que foi? Ah Não vou pegar essa Não, não é a mesma 12, eu acho Ah, deixa eu ver É Give Wolf Finalmente o familiar de ataque, hein, bicho Tcharam 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 Ô, zerro é linha Pronto Ó Meu Meus familiares Estão começando a ficar legazinhos, hein, cara Certo Bora Pegar Com a agulha aqui do retigo E Próximo Andar Let's go Pró, pró, pró Próximo andar Ai, ai, garoto Agora vai ser difícil manter A armadura viva, hein Vai ser difícil Mas não é impossível Vambora Vambora, vambora Vambora, familiares Vambora, galera Certo É, agora o lobinho Lobinho Bora, lobinho Bora, lobinho Bora, lobinho Certo Eu queria matar logo essa merda Maguinho do mar Maguinho do mar Boa, maguinho Ah, o lobinho é bom, cara O lobinho tá dando um calorzinho na galera Ah, mano O dano tá merda O dano tá bosta, velho Tá demorando demais pra matar a galera, hein Ai, cara O próximo é o dog O próximo é o dog, cara Então eu não vou adicionar muito dano Na verdade, nenhum dano que eu vou adicionar, cara Tá Não vou adicionar nenhum dano Cara, eu acho que eu vou Ô, garoto Com certeza Ué 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 Eu já ia adicionar o dog Então eu nem vou precisar adicionar Ué Ué, jogo Ué Ué Caramba, jogo Mentira que você deu dessas, cara Mentira Obrigado Pelo menos eu tive que ativar o console Perfeito Vambora Tá Agora pelo menos eu dei o dog E o lobinho, cara É Agora o próximo é o super space turtle O... A tortuguetinha, cara Ah, tá ficando uma galera legal, cara Tá ficando uma galerinha legal Opa Jurururu Olá, meu garoto Olá, meu cacaroto E qual vai ser o próximo desafio? Um desafio que eu achei legal pra caramba Que tinham me falado também É um que... É um que eu... Um que eu cheguei a ver alguma coisa parecida no canal do Hux Só que me mandaram também nos comentários É um que é... Que é... Que você tem que usar aquele... Aquele... Aquele rolamento Sabe? Tem que usar aquele rolamento, cara Então... Tem que usar o rolamento, rapaz Ó Então eu vi alguma coisa parecida no canal do Hux Só que eu não... Só que eu não... Eu não cheguei a... Eu não cheguei a ver inteiro Ah, bosta Eu perdi a armadura Meu Deus Ah, mano Ah Eu perdi a bosta da armadura Pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Toma no meio do fogo Só filé Só filé no fogo Só filé no fogo Fica cozidinho Vambora, galera Pronto Ai, meu garoto Ai, meu rapaz Mata essa merda de cavaleiro Meu Deus do céu Ah, o dano tá lixo, bicho O dano está lixo, bicho Ah Pra cá temos Ai Proteção avare... Ai Não, é Bora Bora continuar, rapaz O problema É que eu não consegui A minha merda Do rei antigo Não consegui Droga Não consegui Mesmo 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 E pro rei antigo Caralho Olha que bosta Olha que bosta, bicho Ai, ai Eu tô porcaria, rapaz Eu tô porcaria Mata Mata Mata, galera Bora Mano, ele dá uns Meio que uns peidinhos Assim Bora, boss Bora, boss Não, boss Temos Metralhadusa Puta merda Ai, metralhadusa Ô, porra Ai, caralho Ai, baralho Boa Isso 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 Boa, boa Corujinha Ah, não Ah, mano Mentira que eu não consegui usar o molotov Porque Porque, né Eu tô num chão de água Mentira, cara Molotov pega na água, cara Por quê? Porque tem gasolina Ele pegaria fogo numa água Eu acho Eu acho Pelo menos num chãozinho de água Assim Eu acho que pegaria assim É, não foi tão fraco assim, não, cara Flawless Victory Ah, mano Mas aí eu fiquei jateado Eu queria que pegasse fogo, cara E aí, metralhadosa Belezinha Ah, vamos lá O próximo É o Super Space Opa Space Tart Tart É, eu tive que escrever inteiro Eu tive que escrever inteiro Super Space Tartart Vambora O próximo agora é o Sir Junkan O próximo é o Sir Junkan Bom que eu já tenho três lixos Três lixos? Calma aí Eu tenho três lixos mesmo? Não, eu tenho dois só Eu tenho dois só Eu tenho dois só É, ele não vai vir tão forte assim não, cara Ele não vai vir tão forte assim não Eu tô meio rouco ainda de ontem Da live Do É, eu tô um pouquinho rouco Da live de ontem Que Que teve o campeonato do Edge Lá e tudo mais Eu ainda tô um pouquinho rouco, eu acho, cara Então vamos, ó Vamos continuar que eu tenho que pegar Meu Super Space Tartart Não Tem que pegar a chave do rato, hein, cara A chave do rato Do rats Ah, pelo menos tá com fogo no livro Boa Conhecimento Vai, vai, vai Vai queimar Vai queimar conhecimento, rapaz Ah, aqui temos Chuchu Quase que eu comprei Chuchururum Vambora Vambora, meu parceiro Vambora, meu rapaz Eu tô um pouco tenso, cara Eu tô um pouco tain Ai, cacetada Putz, eu não consegui desviar dessa Meu Ai, ai, garoto Ai, rapaz Pelo menos Quando eu tô mudando com essa personagem Eu dou um daninho Eu dou um daninho também, cara Ai, meu garoto É Eu dou um daninho também Eu não Eu fico mais forte Então é uma boa passiva Ai, era munição Era munição Era munição, cara Era munição O que o rato roubou Se dizer com ela Se dizer com ela Roubando minha munição, rapaz Roubando meu miojinho E aí E aí, aranha E aí, aranha Boa, garoto Boa, meu rapaz Bora Bora, galerinha Ah, a tortugueta Não é tão forte assim, não Boa, garoto Uma chave E munição Essa munição fica pro rato Que ele vai precisar, cara Ele vai precisar Porra a munição em mim Esse cuzão, velho Ele não vai ganhar assim, não, rapaz Não vai ganhar assim, não, rapaz Ah, vou abrir aqui Nossa, eu adoraria esse daí Mas Give Sir Não Sir 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 Oh Junk Junkan Pronto Junkan Sir Junkan Ah, vamos quebrar aqui Pra dar lixo, né Então não tenho dinheiro Ai, meu Deus Ah, bosta Oh, jogo Oh, joguinho Ah, pá Pá Pode tá aqui Puputum Puputum Pronto Oh, rapaz Tava aqui mesmo Tava aqui mesmo, meu parceiro Ah, e é um baú Um baú Ah, mano É um baú que tem Precisa de chaves, cara Lixo Da próxima vez Use uma chave Ah, próximo andar Bora Não vou ficar enrolando aqui, não Bora Próximo Andar Infelizmente não vou conseguir enfrentar o rei antigo Mais, 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 mais Cara, eu não sei agora Cara, eu acho que pro rato eu vou precisar adicionar o battle standard Porque Velho Mano Ó Querendo ou não Esse não é um dano pra matar o rato, cara Esse não é um dano mesmo pra matar o rato, velho Bicho É Não é um dano mesmo que eu conseguiria matar o rato Eu acho Então eu precisaria dar uma bufadinha nos meus familiares É, eu acho justo, hein, cara O que que vocês acham? Vocês acham justo uma Dar o item relacionado a familiares? Porque, ó Uma baú de familiares, né? E eles não tão tão fortes assim Apesar de eu ter muitos Eu não tô tão forte assim, não, cara Pra falar Nossa Eu consigo ganhar de qualquer coisa com esses familiares? Não Nem ferrando Opa Nem ferrando que eu consigo ganhar de qualquer coisa com esses familiares, cara Olha 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 o Olha a dificuldade que eu tô tendo com essa sala, cara Olha a dificuldade que eu tô tendo com essa sala, velho Então Eu acho que é justo, cara Eu adicionar isso daí Pra dar uma bufadinha nos familiares É claro Eu vou adicionar No lugar de um item, sabe? Eu não vou adicionar, tipo, do nada Então Vambora Vambora que eu vou Eu vou fazer isso sim, cara É um item É um item que aumenta um pouco o dano dos familiares, cara É pouca coisa Mas, né Vai fazer diferença Porque Eu tô numa build de familiares Então Acho que Acho que é condizente, cara Acho que é condizente Porque Até porque Eu não vou focar em pegar o lixo Eu não quero pegar o lixo Lixo em cada vez Não é o desafio do lixo de novo Então Como não é o desafio do lixo de novo Eu vou evitar Focar no Sir Junkin, sabe? Apesar que seria uma escolha correta Focar no Sir Junkin Porque já vimos que ele consegue carregar uma run Mas, né Então Eu não quero que fique igual Entende? Então eu não vou focar no Sir Junkin Nesse desafio Eu vou pegar o Sir Junkin Eu vou pegar o lixinho Mas não vou focar totalmente nele Eu vou focar nos outros familiares Vai ser Vai ser bem isso Tanto é que ele tá Nível 3 ainda Então Vambora Próxima fase Próxima Próxima sala Ah, é aqui É aqui É aqui Eu vou achar já Já vi que é o andarzinho do rato Boa Aqui Nossa, já achei escotilha Aqui, ó Certinho, maninho Pronto Achei escotilha fácil, hein, cara Não vou precisar ficar Zanzando pelo andar Sem 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 destino Tá Ô, galera Vai lá Vai lá, galera Não fica Não fica tímida, não Vai lá Vai lá matar, galera Vai lá matar o Zé Roelinha Não fica tímido, não Ô, bichão Pronto Nossa Ai, rapaz Boa, obrigado Obrigado pelo apagão, hein Obrigado pelo apagão, hein Droppou municione 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 Sai O ruim é que essa doze é meio fraca Essa dozezinha é meio fraca, bicho É, ô, rato filho da puta Ô, rato guia da puta Rato descansado Rato no esgoto Rato borrachudo Rato Cusãozão Eu preciso de uma chave Ah, meu Deus Eu preciso de uma chave pra abrir aqui também Eu esqueci disso Ai, meu garoto Cara, eu vou querer o item Eu vou adicionar o battle standard Vou adicionar mesmo pro rato, cara Eu não vou conseguir ganhar sem ele Talvez eu não consiga ganhar nem com ele Então, né Eu vou Eu vou fazer isso sim Ai, meu garoto É querendo ou não É o item É o item relacionado aos familiares Então, né Não foge do desafio, não Certo? Toma 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 Toma, Zé Roela Vai Toma Cê carniça É Olha o daninho disso Não tá tão forte assim, não Cara Eu tô meio preocupado, meu parceiro Eu tô meio preocupado mesmo Beasmo, beasmo, beasmo Eu preciso do shopping, hein Preciso do shopping, rapaz Opa 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 Isso daqui é ótimo Eu vou precisar Nossa, velho Meu Deus Boa, garoto Eu preciso mesmo dessa chave Ai, ai Boa, garotinho Boa, galera Boa, galera Boa, rapazinho Boa, rapaziada Qual é? Rapaziada Vambora Derecha Vou ver Com certeza Aqui temos Com certeza Vou comprar aqui Aí eu dou mais um familiar Na verdade, agora eu vou dar o give Battle Battle Stand Battle Stand Sim, ó Porque é o baculho Eu sou o liderzinho dos familiares agora Agora Como é que eu dropo? Pronto Pronto Dropa essa porcaria Agora eu sou o líder dos familiares, rapaz Agora eu sou o líder dos familiares Pronto, garota Líder dos familiares, cara Agora o bagulho vai ser louco Vai ser louco Vai ser louco, louco, louco Deixa eu ver Certinho, maninho Eu não posso usar pagão nessa luta do boss, hein, cara Não posso usar mesmo Sai fora Aí Agora 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 os familiares parecem estar úteis, cara Agora os familiares parecem estar bem 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 Bufadinhos, cara Agora Ó Já deu pra ver a diferença, cara Já deu pra ver a diferença mesmo Boa Ah, vamos subir aqui Ai, rapaz Toma Com uma tira, com uma chuma, com uma bala Será que, ó Como eu tô com a skinzinha do Payday Será que vai ser o carinha do Payday que vai lutar contra o rato? Boa pergunta, hein, cara Boa pergunta Eu acho que não Eu tenho quase certeza que não, mano Mas Seria legal, hein, bicho Seria uma ótima referência Seu carinha do Payday Indo no murro Na cara do Do rato Ah, aqui temos Opa Certo Agora o próximo É o Ah Livre É, putz, agora eu não lembro É o Bad Calma aí Bad Não É o Bad 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 Opa Escrevi errado Escrevi errado Bad Bad Pronto Incentivo, ó Tem um policialzinho agora Tem um policialzinho Esse policialzinho O que que ele faz? Ele Ele é o único familiar aqui Que pode morrer Esse que é o problema Só que se eu Se ele morrer Eu posso dar Eu posso pegar Eu posso mexer no corpo dele E Conseguir um buffzinho, sabe Cadê ele? Ah, tá aqui Vamos lá, polícia Vamos lá, policial É, eu posso mexer no corpo dele Aumenta o meu dano Então, tipo É bom É bom É bom É bom É bom Na verdade Antes de ir pra cá Deixa eu ir pro boss Porque, né Vai que o boss Dá uma chave pra mim Vai que ele dá uma chave pra mim Nossa, é o canhogo Puta Puta Puta, não ativa Apagão, cara Mano, meu Deus Sai, canhogo Sai, canhogo Zé Ruela Zé Carniça Zé Cusão Cusãozão Cusão gostoso do caralho Cusão gostoso Nossa, eu errei meu bagulho Eu errei meu bagulho Ah, ó Mas com esse Com essa Esse Battle Standard aí Que eu tenho Ficou bom, cara Ficou bom, rapaz Ficou bom Ó, a galerinha Tá dando uma Uma ferradinha Canhogo, hein, rapaz Tá Ih Ai 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 Cadê o canhogo Vai, canhogo Bro Flores Victory Essa semana, mano Tcharam Tcharam Deixa eu ver É bad Agora é Give Chicken Chicken flute Falta das galinhas Ué Ué Falta das galinhas Deu uma canja Ué Esse item é dos familiares Também, cara Ah, é aquele que expõe Galinhas de vez em quando Não é? O som desse estranho É É de vez em quando Vai aparecer um monte de galinha Ah, não É a galinha aqui, ó A galinha aqui Que tá me seguindo Ela faz Ela faz Então vamos Vamos pro próximo andar Vamos pro próximo andar Pro rato Borracho Lixo Da próxima vez Use uma chave Ô, o Sir Junker Tá bonitinho já, hein Sir Junker Está bonitinho Próximo andar Bora Ai, ai Vambora O bom é que o policialzinho Não morreu, cara O policialzinho Não morreu, cara Muito bom Tchan, 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 tchan Agora No meu caminho do rato Cima, baixo, esquerda, direto Baixo, cima Eu ainda lembro Ó, 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 ó Ainda lembro, meu parceiro Então vambora Vambora que o rato Não espera ninguém Rato borrachadinho Certinho, maninho Pra cá Mais aqui Pá Pronto Bora, policial Bora, policial A gente vai matar o rato, hein Vamos matar o rato Ai, ai, ai Eu tenho que ficar prestando atenção Pra ver quando o policial Vai morrer, cara Ele é o único familiar Que pode morrer Então é meio foda Ahn O próximo O próximo vai ser Space Friend Que é a navinha Navinha, show A navinha E o próximo O próximo vai ser Space Friend Tá quase acabando Os meus familiares, cara Literalmente Tá quase acabando Os familiares Que eu posso dar Infelizmente, cara Ó, cima Vamos pra cima Acima Nossa, morte, velho Meu Deus, os familiares Me ajuda Me ajuda com essa morte, velho Me ajuda com essa morte Que ela vai tentar me matar Ai Mano, caralho, velho Caralho Tá o Walking Dead aqui, mano Cima, baixo Caramba Espanou galinha pra caramba Espanou galinha pra caramba Nossa, isso Mata essa bosta Mata essa bosta Ai, rapaz Ai, rapaz Boa Cima, baixo Já foi Esquerda 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 Direita Não vamos buscar, não Esquerda, direita Opa Opa, rapaz Ô, merda Pega, pega, pega Pega, pega, pega Cima, baixo Esquerda, direita Direita já foi também, hein Direita já foi O que que dropou Ô, garoto Baixo Ô, Zé Martel, senhora Sua mãe, por favor Baixo Nossa, velho Tem o Macumbinha Tem o Macumbinha, bicho Tem que matar o Macumbinha, bicho Tem o Macumbinha Belezinha A galinha A galinha A galinha foi atrás do maluco Velho A galinha foi toda putona Atrás do maluco Pra cima Galinha foi toda putona Em cima da galera Boa Vambora Matar o seu filhote Pronto Pronto Ratei Seu filhotinho Nossa Agora vamos no rato Pendei contra rato Eu estava apenas me aquecendo Agora vou derreter você Ô, mestre ladino Ô, rato engenhoso Ai, meu Deus Eu vou ficar meio Ah, mano Você está de brincadeira Brincadeira aí, meu Ô, porra Ô, porra Mano Filho da puta Filho da puta Mano Ó, ó A galera entupindo ele, velho A galera entupiu o rato Meu amigo Caramba A galera entupiu o rato, bicho Uou Uou, uou Iê, iê Sem o rato não matarei Pra onde o rato me levar Ah, essa segunda fase vai ser carniça, hein Vai ser carniça, bicho Eu queria que eu tivesse o porco Eu queria o porco, cara Eu queria gerar o porco Ó, agora vai ter que ser na moralzinha Ô, boa Ah, mano Eu não consigo fazer essa fase Eu não consigo fazer essa parte, velho Eu sei como fazer Mas eu não consigo, sabe Mas eles não conseguem Eu sei fazer Mas eu não consigo, cara Eu sei Eu sei o que eu preciso fazer Mas eu Ó Vai aqui Ai, bosta Quase Meu Deus Ai, eu estou pegando Está pegando fogo, bicho A galinha Olha a galinha entupindo ele, velho Ai, de novo esse míssel, cara Essa parte é meio carnicice Ai, caramba Está batendo nos familiares, cara Eu esperava que só fosse bater na parede Mas eu tenho outro apagão Eu vou enrolar aqui um pouquinho Só pra dar tempo da galera bater nele E ó, pronto Pronto, garoto Tcharam Ai, de novo Amanhã tem que vir pro canto aqui Ô, rapaz Pronto Nossa, foi o apagão deles que... Ai, rapaz Costa o nariz Pronto Pronto, pronto, pronto Certinho Ah, bosta Saiu do fogo Ô, bosta Pronto Agora consegui desviar bem Cadê as galinhas? Fuga das galinhas Cadê a galinha? Galinha, galinha, galinha Sai fora, Zé, vai Ô, bosta De novo, se laser De novo, laser, cara Sai fora, laser Não foi Lá, luzinha que tem nem ferrada Agora, rapaz Agora você vai conhecer Isso daqui, ratão É Bora, ratão Toma, ratão Toma, ratão Ô, bosta Eu vou tentar ganhar dele no... Ô, bosta Ô, merda Ah, droga Eu perdi Ah, eu passei a segunda Passei pra segunda fase dele de boa Ai, merda Ai, merda Bosta Boa, rapaz Toma Merda Droga Eu esqueci, velho Merda Merda Nossa, apanhei pra inferno Ai, boa Boa, boa Merda Ah, mano Ele brilhou no tempo certo Eu não consegui bater nele Que droga Mano, eu... Nossa, vai demorar Pra eu conseguir ganhar desse rato, cara Vai demorar mesmo Pior que eu ganhei só uma chave Droga Ahn... Um item Calma aí Um item Dois itens Esse daqui é um familiar, não é? Não, é uma arma É uma arma Dois itens Nossa, que lixo Dois itens só Vambora Dois itens? Então vambora Na verdade Três itens Porque eu tenho a chave Então eu vou dar os três itens logo E vou só pegar o item da chave Pronto Ahn... É... Give Space Friend Give space friend Três itens É... Give Pig Opa, pig Porco E give Turkey Turkey Pronto Turkey Três itens, hein, bicho Três itens e eu já peguei o bagulho da chave Próximo Andar Não É... Vai que tem... Vai que tem algum mímico aqui, né? É... Vai que tem... É... Se tiver algum mímico aqui Eu vou conseguir um item extra, rapaz Consiga um itemzinho extra, meu rapaz Ahn... Não 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 Nenhum Ê... Ai, ai Vambora Próximo Andar Let's go Deixa eu ver aqui o bagulho Tá ali o... Tá ali o bagulhinho pra pegar o... A dragarma da terceira fase Então Próximo Andar A serpente é o familiar Eu posso adicionar a serpente pra enfrentar o dragarma da terceira fase Oh, rapaz Oh, 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 oh Ah, legal, rapaz Ó, eu já tô terminando mesmo Baby Good Mimic É, só tem mais dois Só tem mais dois familiares ao todo Tirando a serpente Então já tá Eu tô quase acabando os familiares, cara Já tenho quase todos os familiares Ahn... Certinho, maninho Pronto É, já tenho quase todos os familiares, cara Então só falta mais dois Infelizmente, é Infelizmente o bagulho dos familiares vai... Eu vou ter que começar a repetir, aí Eu vou pegar os do Payday primeiro Pra formar, tipo, um esquadrãozinho do Payday mesmo, sabe? Aí depois eu vou adicionando os familiares que eu mais gostei daqui É, eu vou adicionando os familiares que eu mais curti Então eu não sei ainda qual familia... Eu ainda não sei quais eu vou começar a adicionar, sabe? Ah, boa, galera O policial ainda tá vivão E vem dali, hein, parceiro O policialzinho, ele está vivão E vem do meu parceiro Opa, com certeza Opa, nossa Agora, vamos lá Ahn... Give É... Baby Opa, boa Boa, bosta Give Baby Opa Give baby Baby Baby, baby Good mimic Sim, ele vai virar algum familiar Quem que ele vai virar? Virou o R2-D2 Legal Ele virou um dos melhores Vezinhos familiares aqui pra mim Mas, né? Ah 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 Não sei Foi mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Né, mano? Ah, o pessoalzinho tá dando um... Tá dando um gászinho, cara Eles que mataram o rato Eles que mataram o rato, cara Então, querendo ou não Eles estão fortes Opa, garoto Com certeza Com certeza Por quê? Porque ele vai mear um item Tô dentro, rapaz Tô dentro, meu rapaz Viu? Boa, meu parceirinho Ah Se eu bater aqui É, ó Boa Uh, 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 uh Agora é Agora eu tive que fazer isso, cara Uh, uh, uh Ah Se eu bater aqui, ó Ó, ó Ó a geometria Ó a geometria Calma aí Ó a geometria Mas se eu bater aqui Vai dar certinho, ó Rapaz do céu Puta merda, hein Ei, nada mal Tome isso Fá Deixa eu ver aqui O item que é Nossa, adoraria arma de... É esse daí É esse daí mesmo Give Blank É... Blank Companion Companion Ring Pronto Bosta 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 Zoou meu Zoou meu console Zoou meu console mesmo Aqui, ó O apagãozinho Ah, zoou meu... Zoou meu console Eu vou ter que dar aquela tática de congelar e voltar pro jogo, sabe? Ai, que bosta no final do andar Então eu vou ter que segurar item, hein Vou ter que segurar item Não vou conseguir dar todos os familiares nesse andar agora Infelizmente Mas, né Tá bom, tá bom aí Tá bom, tá bom aí Tá bom, tá bom aí, meu parceiro Certo? Morreu todo mundo E todo mundo morreu Acabou Ai, ai É, agora eu vou contar os itens e vou dar... Ou, no próximo andar eu vou dar o começo Eu vou dar o... Eu vou dar três familiares do... Do Peirei, provavelmente E depois eu vou dar mais alguma coisinha, né? Depois eu vou dar mais um galinho Galinho, galinho Ai, ai Minha hora tá boa E que familiar que eu vou começar a dar depois? Eu não sei ainda, cara Eu não sei ainda mesmo Mesmo, 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 mesmo Então ainda tô meio em dúvida Ah, ó O familiar é bom Os familiares são bons nos bosses e tudo mais Mas contra alvos Alvos separados, assim Eles não conseguem focar o dano direito, cara Eu per... Ô, bosta Eu apanhei Eles não conseguem focar o dano direito mesmo, cara Eu tô percebendo isso Ahn... Não, não quero, não Não quero, não Obrigado, jogo Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto Porque, tipo Se eu conseguir aquele... Aquele itemzão lá Vai ser legal Conseguindo um item não é nada mal Se inscrevar no canal Por quê? Porque vai ser mais um familiar, né? Pra conta E quanto mais familiares na conta Mais familiares eu tenho E... É, ó Como não é um desafio Eu tô... Eu pensei até em dar o Sir Junk Cara, mas não, né? Acho que dar o Sir Junk Seria muita sacanagem Seria muita sacanagem mesmo, cara Dar o Sir Junk Ó, pronto O bom É que esse Companion Apagão do Companion Ring aí Ele... Tipo Quando você usa o item O item de espaço Você dá um apagão Então é uma É uma forma de eu ter um apagão extra Querido, não é uma forma de eu ter um apagão extra Então, tipo É legal, legal, legal Eu gosto Eu gosto, eu gosto Ahn... Aranha Bora, galera Bora, galera Tô contando com vocês, hein? Mato passaralho Boa! Nossa, topelou o passaralho Excelente Mano, as galinhas... Cara, eu acho que as galinhas tão fazendo muita diferença Cara, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu vou dar mais galinha Eu vou dar mais galinha, bicho Imagina mais galinhas acontecendo mais vezes Imagina Só imagina, cara Eu acho que as galinhas é que tão arregaçando a galera A galinha é que tá conseguindo focar pra caramba, galera Sabe? Oposta Eu não sou a bala de capa Eu não posso encostar nos inimigos, jogo Ah, sei lá A galinha, velho A galinha, não Acho que a galinha não, cara Acho que eu não sei se ativa mais uma galinha Eu vou dar mais... Ó, vou fazer o seguinte Eu vou dar mais uma galinha Mais uma galinhazinha E depois eu vou focar em outros familiares, beleza? Vou dar duas galinhas, pelo menos Vamos ver se melhora a aparição das galinhas Só que, claro Eu tenho que congelar a minha run pro próximo andar Porque eu não posso... Eu não vou poder pegar item, sabe? No console Olha que o console bugou Aqui Nossa, adoraria Um item Olha lá, galera Um item Um item Calma aí Aqui tem dois itens Dois itens pra que eu vou pegar essa porcaria Pá Eu não tenho dinheiro Droga Eu achei que eu já tinha Eu achei que eu já tinha de verdade Mas dois itens, hein? Dois itens Dois itens Jérgios Um boss Um boss Dois itens Não, dois itens quando eu pegar aquele item, né? Ah, tá Nossa Boa Mas pega fogo Cabaré Meu Deus do céu Zé Ruela Mano Nossa Eu ativei o apagão certinho na hora, bicho Que da hora Caramba, velho Nossa Matou uma estátua já Oh my, amor Eu ia apag... Ai, caralho Ai, meu Deus Eu ia acabar apanhando Eu ia acabar apanhando mesmo Eu ia acabar apanhando mesmo, mesmo, mesmo Ai, meu... Nossa Já matou tudo Já matou tudo Caralho, galera Caramba, galera A galinha tá ferrando a galera mesmo Dois itens Dois itens aqui Ah, eu vou lá comprar outro item lá, né, mano? Vou comprar o itemzinho lá Não, na verdade Na verdade são dois itens São três itens Ah, não São dois Bugou Não, bugou ali São dois São dois, três Agora Faltou uma cápsula Dois itens Dois itens, infelizmente Bora Próximo Certo Salvar e sair É, porque eu vou ter que fechar e abrir o jogo de novo Pra eu conseguir Pra eu conseguir Pra eu conseguir desbugar o console Então, dois itens Com poder mágico de edição Eu já vou pular pra quando eu tiver Tiver voltadão Vambora Agora sim Voltei aqui Tá gerando o próximo andar Então, vambora Dois itens Dois itens Eu vou dar uma galinha Vambora Uma galinha Bora Quer ver? Give Chicken Não é Chicken Fruit Chicken Fruit Uma galinha Só de sacanagem Vou dar uma galinha Só de sacanagem E vou dar a máscara do palhaço Calma aí Clown Aí Give Clown Clown Mast Pronto Agora eu tenho outro carinha do Payday Certo? Eu não consigo ver direito Ó, tem Tem dois palhacinhos do Payday Eu sou um Então Só falta mais um Pra eu completar o Heist do Payday Só falta mais um Eu tenho duas galinhas As galinhas vão comer solta As galinhas vão comer solta Rapaz Toma Eu achei a sala secreta Boa Boa Boa, garoto Achei a sala secreta Porque eu usei o meu item de espaço Mas Achei mesmo Achei mesmo Que porra é essa, velho? Que merda é essa? Primeira vez que eu vejo Ora, ora, ora O que temos aqui? Ora, ora O que foi? Você tem algo Para o nosso caldeirão? Não Fala de ser algum Bruxinha Ou Fala de ser algum Bruxinha Ah, droga, velho Eu não faço ideia O que é esse caldeirão Não faço ideia mesmo Primeira vez que eu vejo Mas vambora Nossa, mãozinha Mãozinha da punheta Hadouken Errou Errou Nossa, eu usei apagão, velho Usei apagão Que eu não deveria ter usado Eu tenho probleminha Vambora Próximo Tá? Nossa Marretão Ô, tem alguém sumonando Os, errou ela, cara Tem alguém Ah, mano Sumonaram a caveira, velho Filho da puta Filho da putinha Boa, matei a caveira, pelo menos Ótimo Bora, galera Mata esses Vai, vai, familiar Vocês estão esperando o que? É vocês que tem que ir Seus cusãozões Ô, familiarzinho do inferno Ô, familiar do caralho Pronto Vai, galera Mata Vai atrás da galera Pronto Sumonou os próximos É não Os, os caras estão grudados em mim Pô Tão esperando eu Por quê? Ai, vambora Vambora Ô, tem um Tem um Bicho aqui, mano Tem alguém aqui Que porra Cadê esse zé com ela? Calma aí Tem alguém especial aqui, mano O policial Cadê o policial? O policial morreu Não Vamos fazer a coisa certa agora Puta merda, velho O policial morreu, cara Ah, você tá de brincadeira Eu sabia que ele podia morrer Mas eu não tava preparado Pra quando isso acontecesse Sabe? É, foi triste Foi triste a morte do policial Pior que foi triste a morte do policial Caralho, cadê o policial? Não Foi triste, rapaz O policial vai ser vingado Vai ser vingada O policial Bora, galera Vai matar a galera Bora Mata esses porrinhos aí Vai, morte Morte Meu amigo do céu Meu garoto Caramba, pior que foi Bem, 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 bem Bem, bem, bem Bem doge lindo Bem doge lindo Ah, deixa eu ver Cadê o Space Friend? O Space Friend tá me orbitando Ah, não Ele orbita Mas ele não Ele não impede Que eu fique lá Ah, vambora Pra cá temos Toma Toma tiro Toma chumbo Coma bela Toma tiro Toma chumbo Que bem bela Certinho, maninho Certinho, manolinho Opa Pronto Sassana Pronto, garoto Certinho Ai, bosta Vai, galera Mata esse porrinha Mata esse Ô, a caberona Ih, caberona Não deu pra você não, hein, mano Meus familiares aqui estão, ó Ah, delícia Mais um pouquinho aqui Opa, não, não, não Tá Mais outro item Outro item vai ser Give Clown 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 Masc Pronto Completei o bagulho do Payday, hein, cara Completei, ó São três carinhas do Payday Então completei, ó Tem os três palhacinhos do Payday Ah, garota Agora eu vou começar a dar outros familiares Agora eu vou dar outros familiares mesmo Porque o Payday já tá completo Já peidei pra caramba aqui Não, é Não podia evitar essa piadinha, cara Já peidei pra caramba aqui, rapaz Puta merda Tô todo fatulento aqui Certo? A galinha Ah, a galinha tá boa, cara Ó Galinha atacando todo mundo, velho Essas galinhas tão Tô no caralho, bicho As galinhas aqui Tão botando pra quebrar Mas que familiar que eu vou dar agora? Eu não sei, cara Eu não sei Eu tô pensando na Na vizinha que tá Tá aqui no lugar Não, ela não é tão Tão agressiva assim Eu tô pensando em dar o R2-D2 De novo Calma aí, deixa eu passar a orelha A galera mata Pronto Mano, eu não sei, cara Eu ainda não sei Que familiar de ataque Que é bom aqui Que familiar de ataque Tá fazendo muita diferença, bicho Ai, caceta Eu não sei Eu não sei Não dá pra ver direito Tem o porco aqui Ai, caralho O porco não O porco é só um mesmo Porque o porco é legal Ah, mas eu não sei Que familiar que eu vou adicionar, cara Não sei mesmo ainda Então, deixa eu ver Deixa eu pensar Deixa eu pensar O R2-D2 é um bom familiar de dano Mas Eu vou adicionar a nave Eu vou adicionar a nave A navezinha eu gosto da nave Eu acho ela legal Eu vou adicionar a tortuguita Vou fazer as tartarugas mutantes ninjas Eu vou adicionar a tortuguita, cara Eu vou adicionar a tortuguita Vou adicionar a tortuguita mesmo É, uma tortuguita e uma navezinha Acho que pode ser legal É Nave Nave É, a tortuguita Tortuguitinha Ai, meu Deus Eu não vi vocês Eu não vi vocês, fizeram A tortuguitinha, é Vou adicionar a tortuguitinha Vou adicionar A tortuguita e a navezinha Vou tentar fazer uma Várias navezinhas aqui Opa Opa Oh, o chifrão É Give Space Turtle Turtle Yeah Supers Ô, bosta Give Super Space Turtle Turtle Pronto Pronto Agora tem duas tortuguitas, hein, cara Duas tortuguitinhas Ai, ai, direita Vou ver O garoto Ô, garoto Cartucho de esforço Eu adoro a aranha Eu adoro a aranha Mas eu vou comprar esse daqui Arma radical Deixa eu ver como é que dropa Não, não é aqui Pronto Mais um, hein Give Space Friend Give Give Space Ô, bosta Bugou meu console Bugou meu console de novo Espero Espero eu de verdade Não ter outro item Pra dar Então, vambora Vambora Que agora Que agora bugou, cara Se dropar outro item É, não vai dropar mais item não, cara Já abri todos Eu acho É, eu acho que não vai dropar mais item não, cara Já tô com a minha build final Já tô com a minha build final, meu garoto Pra onde que é? Tá acertado Ah, é pra cá Tem que passar Tinha que passar pelo shopping Mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Ah, bora Ai, rapaz Agora eu quero ir direto, hein Certo? Deu a pa Ó, cuzão Ó, cuzão Ó, cuzão Ó, rapaz Vem, que elitezinho Nossa, a morte A morte tá pegando fogo, bicho Ah, você tá de brincadeira, né, mano É o mímico Você tá de brincadeira, né Ah, se foda também Não vou pegar nenhum item mais, não É, não Já bugou o bagulho Não vou Não vou restartar e começar de novo, não Tô com preguiça Tô com preguiça Tô com preguiça mesmo Vambora Ô, Dragarma E aí, Dragarma Belezura? Como é que você está, meu parceirinho? É, vai que eu Me ajuda, galera Me ajuda, galera Me ajuda a te ajudar, meu galera Meu galera Caralho, velho O Dragarma tá tomando no rabo, velho O Dragarma está tomando no rabo, velho Bosta, eu apanhei, cara Ah, mano Eu não vou ganhar o HP extra do Dragarma, não Infelizmente não vou mesmo Vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo Ó Opa Ah, a luta do Dragarma tá indo bem, cara Tá indo bem A galerinha tá dando um calorzinho no Dragarma Galerinha está dando um calorzinho no Dragarma, cara Isso é legal Vamos, Dragarma Nossa senhora, sua mãe, por favor, essa bazuca Certo Headbrookin Pronto Ai, caralho É, pelo menos eu impedi ele de tacar uma das facas O foda que tá pegando fogo, bicho Ali Então eu tenho espaço menor pra desviar Cara, a galerinha não larga o Dragarma não, cara A galerinha tá puta Tá puta com o Dragarma, rapaz Nossa senhora Ô, obrigado, Turuginha Obrigado, Turuginha Muito amável da sua parte Muito amável da sua parte mesmo, Turuginha Certo Doze, doze, doze no coração Doze, 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 doze Mais um pouquinho Doze Boa Não foi o Valdos Victor, infelizmente Ah, garoto Bora pro Lich, rapaz Bora pro Lich Infelizmente eu não consegui ganhar Eu não consegui lutar contra o Rei Antigo, cara Ainda é Eu, infelizmente eu errei Mas, vambora Bora para o Lich Ele vai conhecer a força do meu exército A força do meu exército de companheiros Meus companheiros Vocês estão muito bons aqui E eu tenho a agradecer aqui meus companheiros E vambora pro inferno balístico Porque o inferno balístico vai começando Bora, garoto Bora pro inferno balístico, cara Meu Deus Ah, eu acho que o Lich não vai ser problema não, cara Se o rato não for problema O Lich eu acho que Não chega perto do rato não Em dificuldade Então vambora Ah, e o problema mesmo É achar o Lich Esse que é o problema, cara Achar o Lich Que é o esquema Que é o foda Isso, senhora Bora, galera Bora, galera Mata esse Zeruela Mata ele por mim Mata ele Opa Mata ele por mim, hein, casal Boa, garoto Merda Merda Fui pro lugar errado Ai, é isso que é foda do inferno balístico, cara Porque aí Você tem que ficar explorando Você literalmente tem que ficar explorando, cara Ô, Zeruela Sai daqui, mano Sai daqui, meu Você tem que ficar explorando, cara Ô, bosta Eu nem vi pra onde eu acompanhei, cara Nem vi, meu Os bobios Os bobios Os bobios Da onde eu acompanhei Ah Ah, pau, Blink Ah, droga Blink Bora, galinha Pega ele, galinha Pega ele, galinha Pá, nossa, senhora Nossa, senhora, velho Meu Deus do céu, Berg O cara tá tentando crivar eu de bala, Berg Nossa, pior que ele tá conseguindo, mano Ele tá conseguindo Eu tô apanhando pra caramba Ô É porque tem muita coisa na tela agora, cara Com esse tanto de familiar Tem muita coisa na tela Então, né Tá difícil, cara Tá difícil desviar Falar pra você que não tá difícil desviar Isso que eu menti Ô, quatro pipoquinhas Vai, galera Foca esse pipoquinha Vou ficar aqui safe Enquanto vocês vão lá E arregaça eles, hein, bicho Ó Regaça Ota Regaça e cerrou ela, hein Boa, garoto Boa, familiarzada Iada Familiarzada Iada Iada Ah, Rabowski Eu posso Eu não tinha pagão Merda Boa Matei o Macumbi ali Vamos pra esquerda Porque eu acho que é pra esquerda Que é o lete, hein Tô com pressentimento bom Ô, pipoquinha Cuidado Bora, galera Bora, rapaz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, caramba Tem um capetinho aqui Mano É muita coisa na tela É muita coisa na tela mesmo Que tá acontecendo Então eu fico perdido Eu tô ficando perdido mesmo Pelo menos esse desafio aqui Não é um desafio que tá zoando O meu frame rate, cara Porque o das balas O da arma O da arma combinada lá Mano, todos esses desafios Zoaram pra caramba Meu frame rate, cara Meu Deus Puta que parou Nove caudas Bora, nove caudas Nossa senhora Obrigado, jogo Obrigado Pra esquerda Temos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Mata essa arruela Sai Ai Eita Eita porra Quase que eu fui Nossa, o tanto de galinha, velho Mano, eu acho que as galinhas É que tão dando dano pra caramba, velho Olha o tanto de galinhas Que fica spawnando e matando Tem alguma coisa aqui, velho Ué Pedra Quando é vidro Defesa efêmera É, rapaz Vai brincando, meu irmão Vai brincando, meu irmão Ahn Certo Toma Apagão Apagão de fogo ali Nossa Morreu instantaneamente, hein Morreu instantaneamente Certo Boa Mano, bom que é minha navezinha Ela tá com laserzinho bem legal Laserzinho bem, bem gostoso, rapaz Bem delícia Bem delícia Ahn Vamos pra cá Que demos Vá? Ai, rapaz É, eu tô dando daninho também, cara Não sou eu que tô dando todo dano Não sou eu que tô dando A maioria do dano aqui Mas eu tô dando daninho também, cara Atirar não vai fazer mal nenhum Pra os carinhas Pronto Pra minha run Ficar atirando Boa Boa, corujinha Boa, corujinha Corujinha Será que é, garoto? Olha, eles estão espunando Os carinhas do Payday, cara Legal Legal Pá Dá pra pipoquinha Pá Elas ficam dando uns gritinhos Pá Não sei se dá pra vocês escutarem Tão bem assim Mas elas ficam Pá Pá Pronto 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 Quase Quase que me acertou, hein Pá Boa Boa Boa, meu rapaze Boa, meu garoto Boa, rapaziada Qual é? Rapaziada Certo Entupido Ai Entupidinho, Beac Ô, rapaz Hoje não, meu garoto Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Toma Toma carnição Nossa Bruce Tadson, hein Bruce Tadson Essa é a palavra-chave Tá Eta pô Mano Olha o tanto de coisa na tela Tá Fude Fude Pode ser aqui Pode ser aqui, hein Ai, caramba Ai, meu Deus Nossa senhora Dei uma deseada ali Bonita, hein Dei uma deseadinha ali Bonita, hein Meu parceiro Puta Que pariu Eu acho que aqui é o Lich Eu acho que é pra cá o Lich Tomara Tomara mesmo Porque, mano Tá ficando foda Tá ficando grande o caminho, hein Bicho Tá ficando muito grande o caminho Ah, mais spawn, cara Ai, ai Pra cá temos O Lich Achei Boa E aí, Lich Não vai correr de mim, não, hein Agora o meu exército de familiares Vai comer o seu Grabo, Lich Vai comer o seu Vou comer o teu cu Vou sim Fica quieto aí se não eu te mato Vai, safado Pronto Nossa senhora, velho Caramba A galera tá entupindo o Lich, velho Certo Só de sacanagem aqui, né Só de sacatoia Mano, o bom É que os familiares Tão me protegendo das balas Tá legal, cara Tá Zé, ué Obrigado Foulness Victory Ai, ai E aí, Lich Vamos dar uma voltinha aqui Um tanto de peninha de galinha Seu monstro Você matou várias galinhas No galgueiro aqui Vambora Vambora, meu garoto Agora o Lich Fase 2 Mano, tem umas balinhas sofrendo ali Você viu Eu percebi esse detalhe, hein, cara Bora, Lichão Bora, Lichão Bora, Lichão Pá Daga na senhora sua mãe Isso daí, por favor Pronto Zé o apagão aqui Puta Vamos zé o apagão aqui De novo Meu Deus Ai, meu Deus Vamos zé o apagão aqui De novo Ai, meu Deus Boa Boa, garota Ai, meu Deus Apagão de novo Perfeito Flawless Victory Talvez eu consiga ganhar Do Lich Perfect, hein, cara É, eu não tava botando tão fast Numa run de familiares Mas me surpreendeu, cara Me surpreendeu mesmo Me surpreendeu de uma forma Muito positiva Essa run de familiares, cara Os familiares conseguem Dar o dano do caramba Me surpreendeu De verdade Me surpreendeu Por quê? Eu achei que não ia ter Tanto Nossa, apanhei Eu achei que não ia ter Tantos familiares assim, sabe E eu não Tirando o Sair Junk Eu não sabia se eles eram Tão fortes assim A ponto de me carregar, sabe Pronto, toma Opa Vai, Tartu Vai, Tartu Opa Obrigado Tcharam Nossa A galera Burstou o Lich, velho Muito bom É Bleus Opa É Bleus Por que que eu virei a caveirinha? Tá errado Tá errado Eu não tô de caveirinha Por que que eu tô caveirinha? Eu morri então? To the dungeon Por que que eu tô com a caveirinha, velho? Eu não tô com a... Eu tô com a condenada Eu acho que é porque bugou pela minha skin do palhacinho É, eu acho que foi isso mesmo Ó Muito bom, hein, galera? E bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o like Comente E se inscreva pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau E aí E aí E aí E aí